Atirando! Come chumbo! Isso foi bom! Inibiu na área de viagem! Entendido! Inibiu amistado! Atacque agora! Preciso da caixa de uma costa! Para ela! Caramba! Não dá cobertura! Inibiu! Abre fogo! Abre fogo! Abre fogo! Abre fogo! Não importa! Não importa! Que maravilha! Vamos lá! Vamos lá! Não dá pra ficar aqui! Abrindo o fogo! Tira essa portaria de cima de mim! Eu posso tirar isso de mim! Eu fico de olho no veículo! Eu acho que machuquei o ombro. Porra, malditos! Sua última parada é o fornecedor. Ainda descarregando a mercadoria. Acaba com eles! Come chumbo! Atirando! Atirando! Vamos nessa! Atirando! Atirando! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vambora. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.